Eu falo pra você que não adianta, o único santo que faz milagre é o supermercado central R$ 9,97 é o preço do café caboclo Eu tô aqui perdido no meio do artifruti, mas eu preciso te dizer que no açougue tem ofertas em assento Tem colchão mole, tem colchão duro, tem alcatra com maminha, tem picanha Tem corte de porco, tem cortes de frango, tudo na promoção Tem os congelados como lasanha, como o mini chicken Tem ovos de páscoa que você já encontra no central Tem a margarina que você gosta, tô vendo o cabeçal, tá na promoção Tem playbom a partir de R$ 4,98 Tem iogurte em todos os tamanhos da linha Dondon, inclusive desnatado na promoção E aqui no artifruti que eu já estou, você encontra por exemplo, são 20 ovos por R$ 13,99 O que mais que temos na promoção? Deixa eu ver o preço da cebola O pessoal gosta que eu fale preço da cebola Vou ver o preço da cebola pra você aproveitar, tá em promoção no central também Assim como tem laranja pera, assim como tem limão O pessoal tá aproveitando o limão E eu vou aproveitar com vocês já já, porque hoje eu vou tentar fazer algo muito diferente R$ 2,55 o limão Vambora, desculpa gente, desculpa Vambora fazer compra Vambora fazer compra que eu vou mostrando ofertas pra você E vou aproveitar pra levar pra casa Como eu não sou muito fã de frutas e legumes Isso é errado inclusive Mas ó, já aproveito Corona extra, R$ 330, R$ 5,79 Vamos colocar duas no carrinho Depois quem duvidar pode pedir lá pra mim que eu vou mostrar Que eu compro e pago além de tudo Tá faltando ketchup lá né Então vamos levar ketchup da trabalho Porque o pessoal já vai colocar bonitinho Você quer ver aqui, você não perde nunca Olha a maionese Hellman R$ 7,99 R$ 7,99 Mas olha pra baixo R$ 15,18 são duas Você leva duas e paga R$ 15,18 É o que tá compensando Tem sardinha por R$ 4,95 Atum com atum por R$ 7,95 Tô vendo que tem ervilha por R$ 3,45 Vou descer aqui ó, ó o molho de tomate Ó maravilha por R$ 0,99 Você encontra molho de tomate Tem viu, tá ali ó Já já o pessoal vem repor Caso você goste da predileta R$ 1,19 E tem também molho por exemplo Molho oriental Você vai fazer um sushi Você encontra também molho no central Tem lasanha da Petibon por R$ 2,98 R$ 2,98 Vambora porque tem um monte de oferta Que eu preciso te mostrar Preciso comprar E que você não vai encontrar por aí Como eu falo Quem faz milagre É o São Supermercado Central R$ 2,99 Macarrão, galo Todos os tipos Mas caso você prefira Tem a linha Orsi Por R$ 3,29 Então repondo os sucos aqui Tem suco Life na promoção R$ 17,98 Tem o Prats Enorme Que é uma maravilha Tem energético TNT Por R$ 6,99 R$ 6,99 Qual que é o tradicional aí? É o preto lá, né? R$ 6,99 O Lucas tá mostrando Agora é só pra eu saber Pra eu pegar Vou pegar dois Tem que aproveitar Tem energético O Big Power Por R$ 8,59 Tem Fusion Também na promoção Vou pegar Dois tá bom, né? Vou pegar dois de quatro Só pra não dizer Que não estou aproveitando As ofertas O que que temos aqui? Temos café Você já gostou do preço do café? Vou com o carrinho lá Pra não passar vergonha É o cereal R$ 5,99 Não adianta ir atrás De santo milagreiro, gente Quem cobre o preço Da concorrência É o central Tem café caboclo Por R$ 9,97 Café caboclo R$ 9,97 O que que você vai fazer? Tem o tradicional Ou se tem Tem o extra forte O que que você vai fazer? Você vai comprar Uns quatro Cinco Quatro, tá bom? Só quatro? Então vou levar quatro Café caboclo Tem também cápsulas, tá? A partir de R$ 14,89 Gosta de um cappuccino à noite? Tem porções individuais pra você R$ 2,29 o sachê Tem café também caseiro Por R$ 10,89 Tem o Jaguari por R$ 14,98 Tem mais oferta de café Tem Pode ficar à vontade, viu? O café central também tá na oferta R$ 15,43 A partir de algumas unidades Ó o creme de leite Que a Célia Miloso falou Que queria promoção Célia, tá no central R$ 2,79 O que que faz? Vamos colocar mais dois aqui Tem creme de leite da Nestlé Por R$ 3,98 Mas tem leite condensado Piracão e Juba Por R$ 4,49 E o Moça por R$ 5,98 Vão levar o Moça Porque o brigadeiro é gostoso Você sabe disso Vai ser muito desnatado Você sabe que é tudo igual, né? Vamos comprando Tem bebida láctea O GGzinho Por R$ 1,49 Tem Nescau por R$ 6,89 Fica à vontade Tem Nescau por R$ 6,89 Tem Toddy por R$ 7,99 Aqui temos leite Linha Ninho por R$ 5,79 O Ninho e o Ninho integral E o semidesnatado Minha mãe já comprou o dela Então tá tudo em ordem Semidesnatado da Italac R$ 3,99 E o Pantalate O Pantalate tá quanto? R$ 3,87 R$ 3,87 Viu? Ô Lucas, pelo amor de Deus Vem aqui Volte Venha Porque olha o preço do leite Ninho R$ 13,99 R$ 13,99 Tanto integral como instantâneo O que a gente vai fazer? Chegar, né? Tem que comprar Tem que aproveitar pra comprar Vamos aproveitar R$ 13,99 A lata de leite Ninho Tamo comprando Tem que aproveitar Tem que aproveitar a oferta Chegamos Tem óleo Claro que tem Olha o preço R$ 3,99 Eu falo pra você O central igual aos preços Ou cobre os preços Da concorrência Por isso que a gente aproveita Vai Boa tarde Compensa pegar uma caixa fechada? Tem que pegar uma caixa fechada Pelo preço, né? Pelo preço É a promoção, né? Tem que aproveitar Isso É de Jaú? De Jaú Vem sempre no central? Sempre no central Gosta das promoções? Gosta A promoção aqui Central Muito boa a promoção aqui, né? Tá valendo a pena Faz que nem eu Apresenta as ofertas E vai enchendo o carrinho Olha, R$ 3,99 Tem também o Liza Por R$ 5,67 A farinha Ao menor preço R$ 3,29 Aí nós temos Açúcar Santa Isabel Por R$ 14,98 5 quilos Ó, gente Não é porque eu não tô comprando É porque não tá barato, viu? É só porque eu não tô precisando Eu vou andar algumas fileiras a mais Hoje a live vai ser um pouco mais demorada Tem fralda A partir de R$ 16,99 É que eu vou provar pra vocês Que ninguém vende mais barato que o central É... Absorvente Mille Com 32 absorventes Por R$ 11,98 Tem sabonete Lux A partir de R$ 2,25 É... O que mais que eu tô vendo aqui na oferta? Sabonete É... Flor de IP Por R$ 1,59 Mas aí vocês sabem Que eu uso do limão siciliano Que por acaso tá aqui atrás Mas não estou precisando Só também... E quando tá na oferta eu compro, viu? Ó, rapidinho Tem kits de shampoo pra você Por exemplo, Delceve por R$ 25,90 Pantene por R$ 28,98 Do outro lado eu tô vendo da Scala por R$ 14,75 Tem Palmolive por R$ 19,55 Dove por R$ 31,98 Aí tem... Ó, tô vendo aerosol Já tô chegando Ó o Gatorade, então Você que tá com dengue Aproveite, viu? Peça pra alguém vir buscar Pra você Tem linha de desodorante Rexona R$ 13,98 A linha de desodorante Rexona R$ 13,98 Olha esse limão mais salvo Olha esse limão mais salvo Ah, esse tá mais barato R$ 12,98 Tem a partir de R$ 12,98 Gostei desse limão mais salvo Eu vou levar pra experimentar Vamos ver Depois eu conto pra vocês se é bom Quer mais? Vou virar aqui, ó Vou dar a volta aqui Pra mostrar mais oferta Ó, já vou contar com a Scala Artoata R$ 4,98 Aqui, você precisa de copo, caneca, assadeira Jarra Não entendi, Lucas É o bazar Tem tudo Tem tutelaria Facas Tem o espaço pra churrasco também É claro Você encontra E vamos comprando Aqui, chuveiro Pra você não ficar na mão Isso aqui é ótimo Isso aqui é ótimo Você encontra em outros locais também Mas é ótimo Você instala facilmente na pia A comidinha dos pets Também você encontra no central Inclusive brinquedinhos Viu? Tem no central Ó, também está na promoção Pra você aproveitar Eu vou descer aqui mesmo Porque eu preciso falar do arroz e feijão Que também tá na promoção Mas tem a Zembar Por R$ 2,99 Viu? A Zembar R$ 2,99 Tem o papel higiênico Mili Folha dupla 30 metros 12 rolos Por R$ 15,98 Tem o Mili Folha dupla 30 metros São 12 rolos Por R$ 15,98 É que daí O perfumado Tá todo mundo aproveitando Pra levar ofertas Ó o papel toalha Por R$ 4,85 Feijão Mas não conta R$ 6,99 1 quilo Daí nós temos 2 quilos Por R$ 15,98 Birama Certo? Arroz Medianeira R$ 23,90 R$ 23,90 Tem o safraçu Por R$ 27,90 Vai dar uma olhada No Empório São João Ah lá R$ 26,99 É o menor preço do Brasil Tá no central Eu falo Espere a live do central Porque eu garanto O preço baixo Pra você Tô vendo E esquecida Na promoção Deixa eu vir aqui Correndo Tem refrigerante Coca, Fanta É os refrigerantes Que você gosta Mas falando em dengue A gente tá num lugar bom SBP você leva Mais por menos R$ 15,98 Mas tem também A linha Raid Por R$ 10,99 Então vamos levar Esse aqui Esse aqui mata O mosquito da dengue Vou levar esse E vou levar um desse Tá vendo? Ele mata O mosquito da dengue Do ziki e chikungunya Também E é bom Qual será? Ah esse aqui é com citronela Vou levar esse Venha no supermercado Estamos comprando ao vivo Porque a oferta boa A oferta tem que ser assim Tem que comprar E o central tá honrando Aquilo que eu falo Pra vocês há anos Ninguém vende Mais barato Que o central Aposta As nossas lives O central iguala Ou diminui O preço da concorrência Tanto diminui Que nem que tá faltando aqui Bisoforme 1 litro cito Cito tranquilo Que você vai encontrar R$ 11,90 Tem também O desinfetante Tandura 2 litros Por R$ 4,98 Tem linha Pinho Sol Por R$ 5,99 Olha o preço Do Down R$ 17,90 Antes eu te conto Que a água sanitária Mais em conta Tá R$ 3,39 Aí tem Down Por R$ 17,90 Temos toda a linha Down Por R$ 17,90 Temos a linha Comfort Concentrada Por R$ 10,99 Tem o Comfort Já diluído Litrão Por R$ 19,90 Amaciante Tandura R$ 6,75 E caso goste Da Kimax R$ 4,99 Olha o IP R$ 5,99 R$ 5,99 Viu? Você vai ver Que maravilha Estão as promoções Aqui em sabão Em pó Em detergente Líquido Já estou aqui Vou mostrar Para vocês Vamos que vamos Dá até falta de ar Lava roupa Surf A partir de R$ 7,99 Tem ticsã Tamanho família Por R$ 23,90 Tamanho normal Por R$ 14,98 Você encontra Também Vamos lá Agora está um festival De preço baixo Brilhante Esse aqui Brilhante Higiene total 1,6 kg R$ 15,98 R$ 15,98 R$ 15,98 Inclusive O de coco Que é aqui Cuidado Para tecidos E o brilhante Cuidado total Aí tem o homo A partir de R$ 19,98 Por que a partir Por que temos o brilhante Porque temos o brilhante Tamanho família Por R$ 23,90 E o homo Por R$ 27,00 A partir de R$ 27,90 Tem o homo Lavanda Por R$ 19,98 Sabe agora Uma promoção boa Que você vai adorar Olha o preço do IP É bom É do bem É IP Junto com o central R$ 1,79 R$ 1,79 O IP Vou levar 2, 3 Que geralmente A gente compra no PEC Que por acaso Também está na promoção Do Lincoln Olha o PEC Está na promoção R$ 11,10 E tem o da IP 2 por R$ 5 R$ 5,00 É isso? R$ 5,00 Redondo Fique à vontade Fique à vontade Vamos aproveitar a promoção É assim que faz É assim mesmo Como diz Fausto Então é A gente sabe fazer ao vivo Quem sabe faz ao vivo Estamos fazendo Aproveitando a economia E mostrando para você Tem sucos a partir de R$ 5,89 Tem refresco em pó na promoção Energético eu já comprei Mostrei até para vocês Estamos chegando Era onde você queria Estava esperando Deixa eu ver o preço O preço das Romarinho Aqui R$ 2,29 R$ 2,29 Antártica Espol e Brama Romarinho Se você fizer de cerveja gelada Você tem todas as marcas Aqui no central Viu? E vamos Vamos daqui para lá Para as cervejas Pode ser? Então começo aqui Falando da Espol O Senses R$ 3,99 Que é o mesmo preço Da Espol Bits Caipirinha Não É Tropical E Caipirinha R$ 3,99 É uma delícia Vocês vão gostar demais Tem cervejas diferentes Também na promoção Para você Assim Desde a Isembá Até a Baden Baden Até a Patagônia A Laguna Zipa Tem a Corona Como a gente já te mostrou Eu já pus no carrinho Por R$ 5,79 Estela Artois por R$ 4,98 Heineken a partir de R$ 3,49 Tem Heineken Long Neck Também na promoção Spa tem R$ 3,99 A Isembá R$ 2,99 A Isembá Heineken Está demais A Teresópolis R$ 3,99 Tem a Isembá Long Neck Por R$ 4,99 Tem a cerveja original Por R$ 3,89 Tem Budweiser Por R$ 3,99 Brahma Duplo Malte Por R$ 3,19 Olha o preço da Brahma R$ 2,79 R$ 2,79 Tem a Smith 44 Por R$ 2,89 A Skol Fardo Com R$ 12 Desculpa R$ 2,99 É R$ 2,99 Tem a Antártica Por R$ 2,89 A Moinho Real Olha como está barata Moinho Real R$ 2,99 Também Temos a Império Por R$ 2,69 E a Sub Zero Por R$ 2,79 Mesma coisa No PEC R$ 2,79 E olha o pessoal Está chegando para repor Viu? Ainda não te falei Mas tem Tem Conte No PEC Com R$ 18,2 R$ 2,19 Fora do PEC R$ 2,55 Tem a Burguesa A Cristal Por R$ 1,79 A Itaipava A Itaipava R$ 2,29 A Petra R$ 2,79 A Burguesa Por R$ 2,75 A Conte Malzebier Por R$ 3,25 Tem promoção Em Salgadinho Tem promoção Em Coca-Cola Você quer saber O preço da Coca Deixa eu deixar O meu carrinho Aqui Que a gente vai Ao vivo Mostrar Para você O preço Desculpa Coca-Cola Está na promoção R$ 9,49 Conselho do Boni É esse aqui Vocês estão vendo Cheetos Então está na promoção Também Conselho do Boni Está aqui R$ 14,99 Você leva uma Coca E uma Fanta Olha que delícia Coca 2 litros Com Fanta 2 litros R$ 14,99 Coca-Cola R$ 1,50 R$ 6,99 Você não vai Comprar essa Por mais que esteja Na promoção Só para ficar Mais barato Que os outros Ou seja Viu só Como o seu dinheiro Rende Agora é o seguinte Eu estou indo No caixa Enquanto o Lucas Está mostrando Para você A promoção Em Doritos Olha o Doritos Tamanho Família Aqui O Sutil Por R$ 9,99 Minhas São danos Por R$ 9,99 Lucas Eu estou indo Para o caixa Que é onde O pessoal Também passa E pode colocar O cupom fiscal Para concorrer Ao sorteio Como não está Tendo cartola Enrolei os sorteios De janeiro Mas para ter certeza Que ainda Faremos Vários Sorteios Inclusive o próximo Vai ser Com PIX Dobrado Para todo mundo Eu agora Vou em um dos 20 caixas Do supermercado central Para passar As minhas compras Porque lugar de economia É no central Já falei Não precisa ficar Esperando milagre De santo nenhum Você quer preço baixo De verdade? É só vir no central Que tem três estacionamentos Cobertos Nem chuva Você toma no central Eu estou aqui Na fila E vou Passar Olha mais oferta Aqui Olha Biscoito Por 2,99 Olha a barra de chocolate 6,99 Nem falei Está cheio de chocolate Na promoção Fica aí na fila Para mim Que eu vou ali Pegar a barra Olha o Milka É esse mesmo Mas eu estou levando já 2 Vamos 2 De 2 já Milka 8,98 8,98 Já vai para o carrinho Já vai para o carrinho Assim vamos Tem kitkat Por 2,49 E a barra de chocolate Por 4,98 Viu? Vem para o central Só que isso é feliz De verdade Porque seu dinheiro rende E a gente compra E eu estou na fila Aqui para pagar Gente A gente se encontra No central Pode vir Que vale a pena Vem fazer seu dinheiro Render Para você economizar Muito mais Uma boa tarde Um bom final de semana E ó Central é lugar De encher o carrinho É o que todo mundo faz Espero aqui